Claro que está segura. E eu vou lhe dizer o porquê. Vocês não se mexam ou vão morrer. Como esse bobo do Capitão Hulk que não contava comigo. Você é o polvo. Olha o polvo. Exatamente, Sr. Morgan. Tenho um par de tentáculos para cada um. Vou estrangular vocês. Todos contra a parede agora. Sempre lhe detestei. Estúpido já teria matado você há muito tempo. Mas tinha que deixar você trabalhar naquilo que me daria o controle do mundo. Agora já pode morrer. Eu te mato, maneca! Maneca! Alguém mais aqui questiona meus poderes, hein? Não, eu não. Você está certo disso, Sr. Kelly? Ah, eu também. Vejam! Nesse painel que estão vendo há centenas de interruptores. Seus tolos, um deles abrirá as portas desse lugar e libertará vocês. Outro, uma vez acionado, fará esse lugar. Ficar em pedaços! Entregue o plano, Kelly. Meu único plano é ir ao hospital, porque a minha mulher vai ter um bebê. É verdade. Dá a carteira, então. A carteira? Dá logo para ela. Dá. Ok. Venham comigo. Me ajudem a conquistar o mundo.